Salve, salve, alunos! Eu não falei que seria muito rápido? Não dei nem? Eu nem sei do canto aqui. Fiquei aqui estático, parado. Por quê? Eu não te falei, era muito rápido vocês saberem que 5 minutos, acho. Esse aqui, ó. Tá bom? Joga na tela, olha o nosso mascote dizendo, opa, revisão. Da aula 49.2. Já vamos partir para uns 50, né, Luno? Passar muito rápido, pois é. Então, partimos para a revisão. Diz o segundo. Diz o seguinte. O título é o Mundo Contemporâneo, o Oriente Médio. Certinho? Pois é. O petróleo, como foi falado lá durante a aula, é o principal produto da economia dos países do Oriente Médio. Vocês viram que o petróleo é responsável por 65% de todo o planeta. E se encontra essa reserva lá no Oriente Médio. Certinho? Pois é. Veja, que no ano de 1960, foi criado um cartel, que é chamado de OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ok? Ao ser feito isso, aí eu expliquei o que vai ser o cartel, a recomendação de preço, a mesma política de valorização. Enfim, os caras ali são fechados. Nessas regiões do Oriente Médio, estão localizadas as maiores concentrações mundiais dessa fonte energética, que é o petróleo. E hoje, se busca outras fontes, como a energia eólica. O petróleo vai dar energia a combustão, né? A energia eólica, agora a energia solar. Enfim, é uma maneira de estar renovando esse material. Porque, querido, daqui a um tempo, essa gasolina, esse petróleo, irá faltar, vai perder. E aí, eu falei, durante toda a aula, sobre os conflitos, vários conflitos, que aconteceram no Oriente Médio. Por exemplo, tivemos a Guerra do Golfo, do Golfo Pérsico, né? Durante as décadas de 80 e também de 90. Vimos aí a Guerra do Afeganistão, como que se deu a invasão do Iraque. O Iraque vai culpar o Kuwait por ter vendido a sua reserva de petróleo para um preço mais acessível. E aí, então, o Kuwait de Saddam Hussein invade... Perdão, o Iraque de Saddam Hussein invade o Kuwait. Aí, vocês viram na imagem, eles destruíram vários postos de petróleo, mas depois conseguiram recuperar. Também tivemos esse período da Guerra dos Seis Dias, que foi em 67, e o conflito quase que eterno de Irã e Iraque. Ali foram décadas de conflito. Por último, nós vimos os conflitos entre israelenses e palestinos. O ideal judaico de retorno à terra natal, olha aí, de seus antepassados, é conhecido como sionismo. Desejavam retornar à Palestina, há muito tempo, consagrado como território árabe. Os judeus e a criação do Estado de Israel, Egito, Jordânia, Libra e Sírio e Iraque, irão se mobilizar e irão deflagrar intenso ataque contra quem? Os israelenses. Por quê? Não aceitavam o território tão imenso que eles tinham conquistado. E aí, isso vai gerar uma certa desconforto aos outros países que vão para cima. Jordânia, Libra e Sírio, Iraque e Egito. Contra quem? Contra os israelenses. Certinho? Bom, agora é o seguinte, eu vou te deixar para fazer as atividades. Quer ver só? Joga lá na tela rapidinho. Isso, olha o nosso mascote, atividade sala. Agora é com você. Vem para mim? Eu vou deixar você. Você vai responder as questões, vai realizar a atividade. Daqui a pouco eu volto. E aí nós iremos fazer o quê? Fazer correção. Tá certo? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Ok, ok, a luz. Foi muito rápido, eu sei disso. Mas lembrando que, nessa nossa trajetória, vocês estão se preparando para enfrentar a grande prova de suas vidas, que é a prova do Enem. E olha que já acabou a inscrição. Então, quem correu, quem se inscreveu, já é só esperar agora aí o dia que vai chegar na tua casa o cartão de confirmação. Claro que já foi confirmado que você fez a inscrição, né? E agora, aluno, você vai ter aí, basicamente, seis meses pela frente, para poder alinhar tudo aquilo que você estudou durante a tua vida. É a tua vida. Desde a primeira série, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, até o ensino médio. E aí, é quando nós teremos a prova dos nove. Você irá fazer o Enem e eu tenho certeza que vai obter um bom resultado. Tá certo? Para isso, continuar tendo as suas aulas, tendo leitura. É muito importante ter leitura, porque ninguém sabe qual vai ser o tema da redação. É isso? E não sabendo dessa forma, o único jeito, então, é você correr atrás. Tá certo? Joga no quadro. Vamos partir, então, para a nossa primeira questão. Ela diz o seguinte. A nossa primeira questão, ela vai dizer a seguinte. Eu quero ver agora o meu aluno terabyte, eu quero ver agora o meu aluno megabyte, o terabyte tá doido, né? Bom, diz o seguinte, ó, vou colocar aqui as respostas, aí eu farei a leitura. Bom, questão um. A guerra do Líbano, o conflito Irã-Iraque, a questão palestina, a guerra do Golfo, são alguns dos conflitos que marcam ou marcaram o Oriente Médio. Das Atlânticas Abaixo, aquela que corretamente explica essa situação conflituosa é, letra A, a disputa de terras favoráveis ao cultivo, como as áreas encontradas na planície da Mesopotâmia, numa área desértica. Letra B, os grandes lucros provenientes do petróleo, que não beneficiam a maioria da população dos países árabes. Letra C, o aumento de forma rápida do preço do barril de petróleo nos países mesmo da OPEP. Letra D, a criação do Estado de Israel, sob a tutela britânica, numa região de ricas e reservas de petróleo. Letra E, o emaranhar de culturas, religiões e interesses estrangeiros, numa área localizada a meio caminho entre a Ásia, Europa e África. Bom, letra C, chegou para nós aqui que seria letra C. O aumento de forma rápida do preço do barril de petróleo. Será? A guerra do Líbano gerou isso? Não deu para ver não, né? Se não deu para ver, você vai estar no estômetro. Vamos lá para a resposta. Eu quero passar para ver se você é acertar mesmo. Qual é a letra? Letra C, né? Ok. Chegou aqui para nós que seria letra C. Resposta correta então? Vai ser letra... Cadê? Rapaz! Rapaz, olha só como é que... Olha só! Chegou agora! Ah, ok! Olha aí, aluno! Olha aí, aluno! Olha aí, olha aí! Rapaz, que moagem, né? Olha a resposta! Está vendo? Aí, era isso mesmo, ó. Oibara é a área de culturas, religiões e interesses estrangeiros, numa área localizada a meio caminho entre a Ásia, Europa e África. A guerra do Líbano, a guerra do Líbano, o conflito Irã-Iraque, a questão da Palestina, a guerra do Golfo, são alguns dos conflitos que marcam ou marcaram o Oriente Médio. A guerra do Líbano, a guerra do Líbano, o conflito Irã-Iraque, aquela que corretamente explica a situação conflituosa é o emaranhado de culturas, religiões e interesses estrangeiros. Numa área localizada a meio caminho entre a Ásia, Europa e África. É, realmente. Aquela área que vai ter bastante... vai ser bastante conflituosa. Bom, como eu sei que realmente era isso que acontecia, né? Rapaz, caiu a casa do Terabait, né? Caiu a casa dele. Deixa. Amanhã ele vai estar aqui, amanhã ele vai estar aqui, aí eu jogo para encurralar, né? Quero vir agora. Peguei. Tá certo, aluno? Resposta correta? Vamos para a próxima? Digo o seguinte, ó, durante algumas décadas, o Iraque passou por crise, por crise, envolvendo o baixo preço do petróleo. O país passou a culpar o Kuwait, porque os iraquianos acreditavam que eles haviam vendido suas cotas de petróleo por um preço acima do estipulado para a OPEP. Por causa disso, o Iraque invadiu Kuwait, combinando a guerra. Qual guerra? Pô, isso aí é fácil, né? Está dada. Já olhou, não tem nada. Olhou? É, não tem nada. Não tem nada. Vamos lá. Resposta, então. Olha lá. De qual guerra estamos falando? Guerra do Golfo, né? Segundo nosso aluno, a Guerra dos Sergias, letra A, a Guerra do Golfo, a letra B, a Guerra do Perdão, que é o Iuquipu, letra C, a Guerra do Afeganistão e a Guerra do Kuwait, letra E. Hã? Já sabe o que é a resposta? Guerra do... É, garoto, essa aqui tu acertou. Essa tu prestou atenção. Mas o restante, eu peguei mesmo, ó. isso mesmo, a Guerra do Golfo. Rapaz, está demorando para poder passar, olha só. Durante algumas décadas, o Iraque passou por crise envolvendo o baixo preço do petróleo, o país então passou a culpar o Kuwait, porque os iraquianos acreditavam que eles, o Kuwait, haviam vendido suas contas de petróleo por um preço acima do estipulado para o Pepe. Por causa disso, o Iraque invadiu o Kuwait e culminou com a Guerra do Golfo. Isso mesmo. Inclusive, vocês viram a imagem daquelas caças, sobrevoando, o território e tocando fogo nos postos de petróleo. Certinho? Bom, partimos para a próxima? Diz o seguinte, ó. O retorno à Terra Natal, vamos lá, vocês já sabem isso aí. O retorno, direto na resposta, né? Questão 3, diz o seguinte. O retorno à Terra Natal pelos judeus e seus antepassados é vigente desde 1827, estimulado pela declaração de Balfour, iniciativa britânica que deu aos judeus aquilo que até então eles não tinham, que era o direito político próprio de um país, aliás, de um povo. Esse retorno é conhecido como A, sionismo, B, êxodo, olha, C, égira, D, partilha, e E, conquista. Monte suas respostas. É isso mesmo, letra B? Bom, meu aluno ali, gigabyte, ele falou que é o êxodo. Acho que ele achou bonita essa palavra. Aí colocou êxodo, só pode. presta atenção, presta atenção. É aquilo que eu falei. Achou bonita a palavra, ah, vou marcar essa daí. E marcou. Será que é? Ou será que não é? Podemos partir? Resposta correta é letra? Eu acho que é letra A. será? Resposta correta? Então, é a letra A, é a letra A, sionismo, que é o, era aquela pedigreezação religiosa, né? É, que eles adotaram para a criação do Estado judaico, né? E lembro que isso se deu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus foram bastante perseguidos pelos nazistas, colocados em campo de constituição. e algumas obras relatam que eles eram autênticos e bem conceituados comerciantes, viu? Por isso que o Adolf Hitler vai culpar os judeus por eles não terem patrocinado a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. E aí você faz essa busca, essa perseguição a esse grupo, né? Vamos para a próxima? Eita, agora vem a Se Liga do Enem. Essa aí é caveira, é caveira essa questão, né? Segurar, segurar. Bom, é uma questão aberta, inclusive. Ué? Foi direto, foi direto, foi direto. Bom, a questão, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, a questão, que é uma questão aberta, ela diz o seguinte, ó, a região que compreende o Oriente Médio está localizada na porção oeste do continente asiático, conhecido como Ásia Ocidental. Quais os países que compõem o Oriente Médio? Você tem um texto e tem uma pergunta, quais os países que compõem o Oriente Médio? E isso foi explicado logo, logo lá no início da nossa aula. Tu lembra? Pois é. Certinho? Então, pergunta é, é uma pergunta aberta que nós, que eu deixei pra vocês, a região que compreende o Oriente Médio está localizada na porção oeste do continente asiático, conhecido como Ásia Ocidental. Pergunta, quais os países que compõem o Oriente Médio? E aí, claro que o meu aluno sabe responder. Logo lá, joga na tela, já sabe? Ótimo! Então, partimos para a resposta. Resposta correta? Está aí. Os países que integram a região do Oriente Médio são eles. Arábia Saudita, Bahraim, Catar, Egito, Emirados Árabes e Unidos, IEM, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Alman, Síria e Turquia. Esses são, olha, nós temos aí, deixa eu passar aqui a caneta e dizer para vocês quantos países nós temos nessa composição. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze países que compõem a região do Oriente Médio. Certinho? Deu para entender? Ok. Se deu, se deu, tá beleza. Sabe? Vamos lá, então? Vem para mim. aluno, lembrando que a nossa aula está chegando ao final, nós já estamos basicamente na aula cinquenta, nossa, e nessa semana nós temos a avaliação, certo? Então, já vai preparando o seu material, já vai estudando essa semana, que essa semana nós iremos concluir e já iremos passar a tua prova. e é aquela coisa, quem estudou com antecedência está de boa, quem não estudou sinto muito, aí a coisa complica. Tá certo? bom, essa foi nossa aula, nós ficamos por aqui e eu aguardo vocês na próxima oportunidade, que é na próxima aula. Tá certo? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.